Pessoal, eu tô aqui agora atrás da minha casa, numa fazenda. Eu vou mostrar aqui hoje pra vocês um lugar que pouca gente conhece. É um braço do rio Una. Pessoal, aqui é um lugar onde a gente... Onde tem muita tilápia e aqueles peixinhos gupe. E eu já peguei muito gupe aqui, pra eu criar na caixa d'água. Já comeu muita tilápia daqui. E inclusive minha mãe já pegou um bagre africano. Quase o tamanho do meu irmão aqui. Mas aqui ainda não é o braço do rio Una. É o braço do braço do rio Una. Ou seja, é o dedo do rio Una. O braço do rio Una só fica lá no final. A vaca, vem cá, vem. A vaca. Vem cá, vem. Biel, chão os cachorros, Biel. Chão os cachorros. Continuando a vida, pessoal, aqui são os gordos. Eles ficam aqui atrás, eles têm esse espaço todo. E aqui, gente, é um lugar pouco conhecido, mas é um dos lugares mais bonitos de carrozinho. Aqui, a gente já viu montra, já pescou bagre. Essa parte aqui tá meio seca, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a pessoa está chegando Os aguapés Aqui, pessoal, os aguapés Eles só não passam para lá por causa de algumas coisas no caminho, tipo troncos Mas tem muito Muito aguapé Finalmente, pessoal Estamos quase chegando Aqui venta muito Finalmente, temos uma caminhada Chegamos Chegamos Aqui tem Várias espécies Como Lontra A gente já viu Minerê Pé vermelho Biguar Garça Várias espécies de peixe Tilapia Paratinha Agri Como Estão O 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 Aqui também tem a remata e também tem bastante caqueira. Aqui na região também, aparecem o cachorro do bairro. Aqui, os aguapés, como a água tem ligação com o mar e a maré está sempre subindo e descendo, sempre que a água fica saudável demais, os aguapés morrem. Por isso que aqui não tem uma superlotação de aguapés. E não só os aguapés sofrem com alta saída de identidade, alguns peixes também. No caso aí é uma tilápia. Vocês viram? Esses peixes daqui eu acho nem medo de câmera, porque não estou gravando e começa a pular um monte de peixe. Começo a gravar e não pula ninguém. Esse braço desemboca lá na Praia da Arrasa. Além da caminhada, a natureza ainda manda um presente para a gente, em Mongaleta. O aguapé está indo embora, rolando. Olha lá, olha lá, olha lá. Não sei se deu para ouvir no vídeo, mas ela fez um barulho muito esquisito quando voou. Pessoal, isso daqui é ovo de uma espécie de caramujo daqui da região, que tem muito aqui na região, comestível. O nome é corondó. Isso aqui são os ovos dele. Isso aqui no chão são buraquinhos de caranguejo. Tem vários caranguejinhos aqui também. O lugar aqui tem algumas partes que parecem bastante com um manguezal. E aqui os bois para os inscritos que pediram. E ali nossas cachorras, que estavam caçando alguma coisa. Olha quanto boas, gente. Aqui, pessoal, um caranguejinho. Vocês estão vendo? Aqui. É, pessoal, a caminhada está acabando. E não tem pôr do sol mais bonito do que o pôr do sol da roça. E o vídeo acaba aqui. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.